Sinceramente, você só pode estar querendo me enlouquecer. Pô, mãe. Pô, mãe, não. Fica quieto e me escuta. Fred, eu sei que é difícil pra você entender. Mas, filho, presta atenção. Não dá mais pra você surfar. Entendeu? Eu prefiro um filho vivo e chateado do que um filho surfista morto. E eu, mãe? O que eu prefiro não tem importância. Não nesse caso, Fred. Você vai fazer o que eu tô mandando, entendeu? Nem que eu tenha que te amarrar dentro de casa. Desculpa, tia Cláudia. Tô interrompendo. Não vou esperar lá na sala. Não, não, Lúcio. Não precisa. Eu já tava de saída. Fica aí com o seu amigo e vê se bota um pouco de juízo na cabeça dele. Vou deixar, tia. E aí, Fredão? É um saco, cara. Eu queria muito ter participado desse campeonato. Eu sei, meu velho. Eu sei. Se não fosse aquele mal entrometido do Pedro ter feito aquele circo todo lá só pra chamar atenção, você tinha curtido a tua onda numa boa, Fred. É. Mas eu vou te dizer. Eu posso ter perdido esse campeonato. Mas amanhã cedo eu tô na praia. Eu vou pegar onda. Muita onda. Nem que seja a última coisa que eu faço na vida, Lúcio. E se quiser companhia, estou ao seu dispor. Altas ondas amanhã só. O bagaço da laranja. O que que sobrou? O bagaço da laranja. Mago! Mãe? Josiane? Olha só, que brincadeira é essa, hein? Primeiro vocês somem e vêm brincando de fantasma de mim. Ah, a gente se perdeu, né, seu Michael? E graças a você. Culpa minha? Mas o que eu fiz? Onde é que vocês estavam, hein? Nós tava ali no... Aliás, por que tu não foi atrás da gente? Ou melhor, onde é que tu tava até agora, hein, cabrito? É isso mesmo, sogrinha. Onde é que tu tava, estrupício? Ah, eu tava catando marisco. Mãe tinha cada marisco pra fazer aquele almoço. Marisco? Tu tá acreditando nessa história, hein, franguinha? Hum, sei não, sogrinha. Eu tô sentindo sabe o quê? É cheiro de cabrito na dor. Eu também. Eu também. É, amigo, agora ninguém me segura. Vou mostrar pra geral que o Fred Barreto ainda manda. Fred, Fred, fala comigo, Fred. Fred, Fred. O que tá acontecendo, Fred? O que tá acontecendo, Fred? Fala. Faz o esforço, Fred. A gente vai morrer por tua culpa, cara. Rema, rema. Eu ia ficar de bobeira hoje. Não ir pra essa ONG aí. Sacro. Meu Deus, como resmunga esse velho. Nossa, tá parecendo aqueles velhinhos que ficam ali na pracinha jogando dama. O Pedro que tá curtindo. Campeonato de surf, mulherada de biquíni, um monte de gatinhas. Agora eu, ó. Tel, não fala assim, meu filho. Seu irmão acordou três e meia da madrugada, antes das galinhas. Sabe o que eu nem consegui levantar pra fazer um cafezinho pra ele, coitado? Esse negócio de organizar campeonato de surf é puxado. O Pedro sai antes do sol e só chega bem de noitinha. Meu Deus, eu nunca vi um trabalho danado desses. E olha que eu sou operário, hein? É. Pedro, orgulho da família, né? Ah, Tel. E você, meu vovozinho resmungão? Vamos tomar o mingauzinho, vovozinho. Toma o mingauzinho. A gente tem que passar a habitação, Rema. Não dá, cara. Não dá, cara. Não deixa eu me afogar, cara. Meu braço, cara. Meu braço tá tremendo, Fred. Meu braço, pelo amor de Deus. Ajuda, socorro. Socorro. A onda, Fred. A onda, Fred. Bem-vindo, eu não quero me afogar, cara. Fred, me ajuda, socorro. Socorro. Me ajuda. Onde me ajuda? Socorro. Socorro. Onde? Fred? Onde me ajuda? Vem, 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 vem. Eu quero me afogar. Me ajuda, Luz, por favor. Socorro. 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 Socorro.